Promoção Férias Divertidas Com as palavras Férias e Sazon A frase mais criativa e o prato mais bonito da semana Vão ganhar uma super sexta com produtos Ajinomoto todas as semanas E no fim do mês, que já é semana que vem Na próxima semana, sem ser nessa agora, na outra Vai ter uma batalha de mini-chefes aqui no programa Os melhores pratos escolhidos na semana serão degustados no programa E o melhor prato vai ganhar uma super baixa Ficou assim, olha aí Pro primeiro lugar, uma bicicleta aro 20 Pro segundo lugar, um patinete E pro terceiro lugar, uma super sexta com produtos Ajinomoto Participe! Sazon, pode variar, pode repetir São 11 horas e 24 minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica ligado, porque hoje a gente tem ronda policial ainda do programa Você fica aí em pé Nós temos denúncia da comunidade A gente tem o Walter Frota trazendo pra gente as notícias de feira Como é que tá aí as melhores promoções da semana Você que deixa sempre pro fim de semana Não tem tempo durante a semana pra fazer a feira de casa Pra comprar as verduras, as frutas A gente vai trazer o Walter Frota hoje E claro que a gente também tem aí os destaques Você que tá aí do outro lado São 11 horas e 25 minutos Pode ligar, 3307-3951-3307-3952 Pode ligar e participar E pode também fazer denúncia A gente abre todos os canais que a gente tem Pra você poder fazer a sua denúncia 3307-3951-3307-3952 Por falar em feira, agora sim A gente vai falar com o Walter Frota Que tá lá na Feira do Produtor E vai trazer pra gente os maiores e melhores descontos Lá da Feira do Produtor Já tô vendo que o mamão tá R$ 2,00, hein? Oi, Walter, bom dia pra você Traz pra gente Muito bem, Marcia Lasmar Bom dia pra você Bom dia pra você de casa E olha, nesta sexta-feira Muito boa pra você fazer boas compras É por isso que nós viemos aqui na Feira da Cepró Que fica localizada aqui na Avenida Torquato Tapajós Zona Norte de Manaus As pessoas que vêm até aqui Vêm à procura de produtos mais em contas Produtos mais baratos É por isso que eu recomendo você de casa Pra vir aqui na Feira da Cepró Fazer a sua compra do final de semana Ou do mês mesmo, né? Pra você que gosta de uma vida saudável Eu, nesse ponto onde eu estou Estou entre aqui os feirantes Os produtores rurais Que moram lá no município de Rio Preto da Eva Nossos amigos aqui do Rio Preto da Eva Tem outros municípios também Que vêm aqui e vendem os seus produtos Aqui na Feira da Cepró E aqui, essa é a parte dos nossos amigos Lá do município de Rio Preto da Eva O Renan, que é lá de Rio Preto da Eva Trabalhava lá com o pai dele Já não está trabalhando mais Veio morar aqui em Manaus Mas assim mesmo, conseguiu Arranjar aqui um trabalho Com um conterrâneo dele, né? Que vende aqui maracujá Vende mamão Vende macaxeira E ele está aí tirando um extra Está apenas estudando E aproveita esses momentos de feira Pra ganhar um extra Não é isso, Renan? Tudo bem com você aí? Beleza E ó, a gente vai encontrando aqui Muitas pessoas interessantes Esse aqui é Rio Grandense É o Emílio Vem pra cá, Emílio E olha aí Pra você de casa Olha só que negócio legal Que o Emílio faz Pra atrair a atenção dos clientes Bate o pé aí, Emílio Deixa eu dar uma olhada aqui Na sala do teu pé Eu não tenho aquele Foguetinho, peido de velha não, né? Tem não Olha só São pessoas interessantes Pessoas que desenvolvem Uma criatividade Pra atrair os clientes Por isso que eu faço Mais uma vez o convite Pra você de casa Você que está acompanhando O programa da comunidade Pra vir aqui na Feira da Cepró Que é de quarta a domingo Daqui a pouco, viu, Marcinha? Daqui a pouco Pra você de casa A gente vai trazer mais detalhes Sobre como você pode economizar Principalmente nesse momento de crise Momento que a crise está aí Batendo na sua porta Você pode, de repente, visitar Aqui a Feira da Cepró Ou outras feiras De produtos agrícolas Familiares Pra que você possa ter Uma economia bem melhor E ter uma vida saudável Né, Ivan Nascimento? Olha aí, ó Frutas e verduras Pra você que está aí Baixando de peso Você pode vir aqui na Feira da Cepró Daqui a pouco eu volto Com muito mais Aí pra vocês aí do estúdio Vá, me ouve aí Até daqui a pouco Ah, ele está sem áudio Eu quero que pergunte lá Do Walter, viu, Ivan? Já que a gente estava falando Lá do picolé da massa Do senhorzinho lá Que bateu Deu-lhe o pé assim No chão e tudo Eu quero saber O que é aquele Disque fragrâncias Que tem lá embaixo Do picolé da massa Eu tenho a impressão Que ele além de vender picolé Vende perfume também Porque tem lá Um disco fragrâncias Já que é pra fazer a propaganda Vamos fazer a propaganda dele Que está lá na batalha Na ralação E a gente faz um merchan Logo pra ele aqui Que eu quero saber Fiquei curiosa Pra saber o que é Aquele disco fragrâncias Eu acho que é perfume Tenta entrar em contato aí Com o Walter Frota Pra gente saber direitinho O que é isso Porque hoje ele está lá Na Feira do Produtor Você encontra Preços em conta Lá na feira Claro Quem quer fazer aí A Feira do Fim de Semana Aproveita pra ir lá Eu quero saber O que é aquele Disque fragrâncias Que tem na caixinha Do homem que está vendendo O picolé da massa Eu acho que ele está vendendo Perfume também Walter Frota O que é esse Disque fragrâncias Que tem aí Na caixinha Do picolé da massa Pergunta aí Pra gente já dizer Até o telefone Olha Olha Marcinha É o seguinte Essa fragrância Que ele quis dizer Era os sabores Do picolé Que ele estava vendendo O picolé da massa Como as pessoas Como os vendedores de picolés Chamam aqui O picolé que eles vendem Ele falou A fragrância É os sabores Tem de cupuaçu Tem de tapioca Tem o de açaí Tem de banana Tem vários outros sabores De frutos Que ele está vendendo Por isso que ele fala A fragrância Foi uma confusão E essa é a fragrância Que ele disse E acabou de sair daqui É o que o cliente Chamou Chamou ele Pra ir ali Vender o picolé E ele saiu Teve que ir nas pressas É por isso que eu estou Informando pra você Marcel Asmar Pra as pessoas de casa Porque ele falou Fragrância Deu a entender Que era perfume Que ele estava Vendendo também Mas não era isso não Ele quis dizer Que era os sabores Do picolé Que ele estava vendendo Olha aqui ó Você gosta de melancia? Gosta de melancia? Até isso aqui ó Pra comprar melancia As pessoas fazem isso aqui No interior a gente bate Assim ó Pra saber se realmente A melancia está boa Ó Essa aqui Ó Tá ótima Tá excelente Essa melancia aqui A gente chama de melancia branca Que são as melancia de várzea Geralmente as melancia de várzea Que são produzidas Nas várzeas aqui Do interior do Amazonas Essa aqui pode vir De Manacapuru Lá do pessoal do Marrecão Falar no Marrecão Mandar um alô Pro seu Antônio do Marrecão Que é o presidente Da comunidade do Marrecão Da onde eles Vendem muito Produzem muitas melancias Essa outra melancia aqui Muitas delas Vêm de Boa Vista Boa Vista Roraima Essa vem de onde Essa melancia? Onde? Altazes Essa aqui é de Altazes Do nosso amigo aqui Que está vendendo também Melancia de Altazes Daqui a pouco Viu Marcinha Daqui a pouco você de casa A gente volta aí Com maiores detalhes aqui Da feira da CEPROR Localizada aqui Na Avenida Tua Quatro Tapajós Zona Norte de Manaus O Viva é daqui hoje O Viva é daqui É daqui a pouco Vou deixar uma pergunta no app Que aí o Ivan resolve lá Que horas ele vai entrar Para responder essa pergunta Primeiro Eu quero saber Por que que o homem Batia o pé E você fez tanta curiosidade ali E não explicou Por que que ele batia o pé E segundo Qual é o barulho que faz A melancia que está ruim E a melancia que está boa Aqui está boa Faz um barulho Mais estufado É Olha só Ele batia o pé Para chamar a atenção Dos clientes Como ele é do Rio Grande do Norte Rio Grandense Do Rio Grande do Norte As pessoas de lá Gostam muito do chachado Gostam muito do forró E você sabe E você sabe Que para dançar o forró Para ficar uma coisa Arritmada As pessoas batem no chão Assim ó Mostra aqui Maurício Rapidinho As pessoas batem no chão Assim ó É isso ó Mas só que eu estou batendo Aqui de bota E lá o Emílio Ele bate descalco Os pés descalços Faz aquele som alto Como se fosse um Sei lá Um estalo É o famoso peito de velha Que a gente brinca Quando é criança A gente gosta É aquela cachinha Que joga no chão Que faz o estalo Lá estoura né É o peito de velha Que a gente chama aí Brincando Então ele faz esse som Para chamar a atenção Dos clientes E para marcar o passo Para marcar o passo Na hora da dança Como ele é lá Do Rio Grande do Norte Gosta muito do chachado Gosta muito do forró E ele chama a atenção De todos por aqui Eu estava procurando ele aqui Eu vou chamar daqui a pouco Na nossa outra entrada Eu vou chamar de novo O Emílio aqui Para mostrar mais uma vez E mostrar essa técnica Bem interessante Que desperta a atenção De todos Tá ok Tá bom Walter Muito obrigada Daqui a pouco ele entra Com as minhas curiosidades Da feira Já que ele está lá Hoje eu vou explorar o Walter Viu minha gente Porque sabe que Para comprar fruta A gente tem que ter Todo o macete Para poder acertar E ele acabou batendo Lá na melancia Ele vai ter que me explicar Qual é o barulho Que faz a melancia Quando está verde E a melancia Quando está boa Para o consumo Porque eu não vou dizer Que melancia está estragada Porque não tem nenhum Feirante Que venda Melancia estragada Então eu quero só Que ele me diga Quando é que a melancia Está boa E quando é que está verde Quando está verde A gente tem que deixar Um pouquinho mais Lá de fora Lá em casa Para poder consumir A feira do produtor Fica na zona norte Da cidade Lá na Torquato Tapajós Então presta atenção Você quer curtir E comprar Os produtos Sem atravessador E essa é a informação Mais importante Para você que está Aí do outro lado Vai até domingo E você aproveita Amanhã Que é sábado Aproveita o domingo Para comprar os produtos Sem atravessador Portanto mais barato Com essas imagens Com essas imagens maravilhosas Daqui a pouco A gente volta Com o Volta é Frota De lá Enquanto isso A gente vai trazendo Outras informações Para você que tem Do outro lado Não se esqueça De participar conosco 33073951 33073952 A gente sabe que hoje é sexta-feira Mas nem tudo São flores 11 horas e 33 minutos A gente vai trazer Uma notícia para você Mais uma vez Lamentável A história de um pai Que estuprava As duas filhas Uma é suspeito A polícia atribui Aí como suspeito Claro que vai ser Vai ter investigação Vai ter um boletim Um inquérito policial Para chegar aí Realmente a confirmação De que ele é O acusado Esse acusado É realmente o autor Desses estupros Quem denunciou Foram as duas filhas Uma inclusive Está grávida De cinco meses Uma de nove anos E outra Uma de onze anos E uma de quatorze anos E a de quatorze anos Está grávida De cinco meses O crime foi na zona Rural da cidade E é o que a gente vê Agora aqui na tela Este caso Chegou a delegacia Especializada De proteção A criança E ao adolescente Nesta quinta-feira Nós torcemos Até a autoridade Policial Para as devidas Providências Que o caso requer E chegando aqui Ela confirmou Que o ato Foi consumado As adolescentes De doze E quatorze anos Disseram ao Conselheiro tutelar Que eram abusadas Sexualmente Pelo próprio pai Desde o início Do ano No fim da tarde De ontem A mais nova Que está grávida De cinco meses Decidiu contar A mãe E denunciar o caso Casal Mãe Pai Eram separados É de doze anos Está grávida E há uma suspeita Poderá ser do pai Ela não confirma isso Porque ela também Teve envolvimento Com o adolescente As duas meninas Moravam com o pai A mãe Não quis falar Sobre o assunto As adolescentes Devem ser encaminhadas Ao IML Para fazer corpo De delito Já o suspeito Deve depor Na delegacia Segundo a polícia Não cabe voz De prisão Por não estar dentro Do período De flagrante Mas aí Cabe o mandado De prisão Porque ele não pode Ficar solto É nesse momento Que o delegado Óbvio Vai solicitar Que a juíza Ali da circunscrição Onde o crime Foi cometido E portanto a juíza Responsável pela circunscrição O delegado Pode solicitar Que ele seja preso Porque venhamos E convenhamos Ele vai trazer risco Ao processo criminal Ou não vai Ele está afastado Com uma ordem De proteção Contra essas duas Em favor dessas duas meninas Para que ele não Se aproxime delas Isso tudo é questão Que a gente precisa levantar Para poder trazer segurança Para essas duas meninas Eu disse que era de 14 anos Que estava grávida Mas o próprio conselheiro tutelar Já veio me corrigindo É de 12 anos Que estava grávida Muito fácil Chegar ao pai Dessa criança Vai fazer exame de DNA Primeiro vai fazer exame de DNA Nele Para saber se aquela criança É filha Se aquele menino Ou menina Ou bebê É filho dele E depois vai fazer no adolescente Para se saber Quem é o pai Dessa criança Porque ela tem envolvimento Com o adolescente Enquanto o pai Segundo ela E segundo as investigações A estuprava Olha só que notícia O que é que está acontecendo Na nossa cidade Notícias pavorosas Minha gente Pais Tios Padrastos Todo mundo estuprando As crianças Estuprando filhos Gente O que está acontecendo Está a perder de vista O controle moral Da nossa sociedade Infelizmente E a gente destaca Isso aqui Principalmente Para dizer para você Que isso foi na zona rural Mas pode acontecer Também na capital Os outros casos Que a gente trouxe É da capital Mas a gente traz Informações da zona rural Da cidade Para dizer que lá Também tem que se ter Uma presença Bem eficiente Bem marcante Dos órgãos públicos Porque a zona rural Acha Quem mora na zona rural Acha que não tem lei Tem lei sim Tanto que o conselheiro tutelar Já está ali Defendendo as duas crianças E a gente aproveita Para trazer informações Da zona rural E trazer informações Do nosso interior Vamos trazer informações De parintins Você que está aí Acompanhando as informações Um fim de semana Na ilha Começa com homicídio Aliás Tadeu de Souza Vai trazer os detalhes Para a gente Mas a gente diz Para você logo Que a semana toda Na ilha Foi problemática Desde o último fim de semana Quando o Tadeu de Souza Trouxe as informações Para a gente na segunda Já disse que o fim de semana Foi problemático E continua Começa com homicídio Fim de semana Lá em Parintins Tadeu de Souza Na tela Traz os detalhes Para a gente Tadeu Final de semana Em Parintins Começou violento Uma morte E uma pessoa Em estado gravíssimo No hospital regional Jofre Coet A reportagem Está na tela Do agora Alex Fonseca Mello 22 anos Funcionário de uma empresa Que faz transporte fluvial Para a região Foi morto Nesta madrugada No bairro de Santa Clara Zona Leste De Parintins Com três facadas A polícia Prendeu quatro homens Da mesma família Suspeito de envolvimento Com o crime Foram presos Frank Ney Corrêa da Silva 24 anos Mariney Corrêa da Silva 31 anos Patrick Bruno Corrêa da Silva 20 anos E Frank Naldo Corrêa da Silva 22 anos Mariney Assumiu que matou O jovem Além de Alex Um outro jovem Keni Mori De 20 anos Levou uma facada Do peito E seu estado de saúde É considerado grave Segundo o delegado Bruno Fraga A polícia A polícia ainda não sabe Os motivos Da morte de Alex Uma informação extraoficial Dá conta De que o motivo Do crime Teria sido passional Alex Fonseca Mello É natural Da cidade de Terra Santa No estado do Pará Ontem à noite Aqui em Parintins No espaço De 22 horas Até As quatro da manhã Foram registrados Sete assaltos Sete assaltos Parintins Está vivendo Um caos Na segurança E não é culpa Do delegado Bruno Fraga Não é culpa Da polícia civil Não é culpa Da polícia militar Aliás A polícia militar De maneira eficiente Conseguiu prender Os quatro irmãos Envolvidos Nesse homicídio E nessa tentativa De homicídio Esta pessoa Que está internada Lá no Jofre Como está Entre a vida E a morte O problema todo É a falta De estrutura Nós precisamos Revitalizar A segurança Parintins Não é uma cidade De 10 mil habitantes São mais de 100 mil habitantes E estamos vivendo Uma situação De calamidade Pública Na segurança Atenção Senhor secretário De segurança Pública Sérgio Fontes Mande alguém Vem aqui Parintins O mais rápido possível Solucionar Amenizar Solucionar é difícil Amenizar O problema Da violência Aqui na ilha Tupinabarana Do estúdio Da TV em tempo Em Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigada Tadeu de Souza E olha A situação está tão problemática Que o Ministério Público Já se manifestou Pedindo um reordenamento Da segurança pública Do sistema de segurança pública Lá em Parintins A promotora Ana Carolina Se manifestou Eu acho que é esse o nome dela Eu vi aí ontem Né Essas informações Agora Sabe o que me chama a atenção? Quatro irmãos Nenhum Para dizer Rapaz A gente está errado Que não existe isso A gente não pode sair matando ninguém Nenhum Para se salvar Desses quatro Minha gente Que coisa né Quem foi que disse Que ser criminoso Cometer crime É que está certo Nesse mundo Aí a gente pega o pessoal Que é criminoso Que está aí na vida Da bandidagem Dizendo assim Só Deus vai poder me julgar Será que o cara acredita Que ainda está certo? Dizendo que ninguém pode dizer Que o cara está errado O cara é metido com tráfico de drogas Matando as pessoas Quem não briga? Quem não se desentende Nesse mundo? Agora se toda briga For resolvida na base da faca Aí acaba-se o mundo né Porque o que mais tem nesse mundo É desentendimento A gente tem que aprender A se desentender E se entender Porque sair matando os outros Para ser todo bom Agora a pose do cara Que está com turbante branco Ali na cabeça É que está me chamando a atenção A pose Vou fazer essa pose agora presa São 11 horas e 42 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Na comunidade Fica ligado Porque a gente vai sempre Trazer informações para você E principalmente Trazendo informação da ilha E informações aqui da capital Enquanto você liga para a gente 3307-3951 3307-3952 Eu vou te dar uma dica Vem comigo E aí Esse é aquele momento Em que você passa a mão no cabelo E vem um monte de cabelo na mão E você fica com maior dor de cabeça Olha a dica que eu tenho Para dar para você Se seus cabelos estão caindo Quebradiços Fracos e sem vida Comece hoje mesmo A tomar em makeup hair Dá uma olhada aí Nesse depoimento Os meus cabelos Estavam caindo bastante Eu penteava Saia tufos de cabelo Foi quando eu fui ao salão de beleza E me indicaram em makeup hair Eu comecei a tomar as cápsulas E o meu cabelo melhorou bastante Assim parou de cair Ficou mais vistoso Mais brilhante E assim Eu estou muito feliz com o resultado Muito mesmo Viu só? E makeup hair funciona mesmo Com apenas uma cápsula ao dia De makeup hair Se os cabelos vão ficar Fortes, brilhosos e saudáveis Agora Se você sofre Com queda de cabelo em excesso Eu te recomendo E makeup hair queda intensa E makeup hair queda intensa É uma combinação das cápsulas Que você já conhece Shampoo e loção Que faz o cabelo parar de cair E voltar a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos mais graves Estudos clínicos comprovaram A eficácia de makeup hair queda intensa Em 83% dos casos A linha em makeup hair Está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e Forma Bem Agora Se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto É isso aí Troca de farmácia Mas não troca de produto Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Eu vou falar Vou conversar com eles Vou conversar com o Joe Que banda Me dá aqui esse CD pra cá Esse DVD pra cá Olha só minha gente Antes de mais nada Antes de eu conversar com eles aí Você que está lá na página Do Facebook do Agora Quem compartilhar O clipe dele Que já está lá Nó na garganta Vai ganhar O DVD Quem vai escolher é o Joe Ok Então quanto mais compartilhamentos aí Vai compartilhando Vai compartilhando Que você vai ganhar O DVD do Joe Autografado Podemos autografar Na hora da entrega Vai autografar Vai autografar É Vai autografar Falando inglês É Igual eu imitando Eu fui imitando Gente de quadrilha Falando interior Tava com sotaque alemão Não conseguia Cadê a página Você que está aí do outro lado Põe a página aí Olha aí a página Tá vendo lá o clipe dele Você sabe que eu vou encostar aqui Porque eu vou te perturbar Olha minha gente Todo mundo quer saber O que tem Volta aqui O que tem nessa mochila Me dá esse microfone aí Joe Me presta esse microfone aí Vai Diz aí Nothing Nothing Traduzendo Põe a tradução aqui embaixo Ei menino Não tem nada A mochila Claro Eu entrei Eu comecei o programa E virei pro Ivan Ali no espelho E falou Ivan Ele esqueceu De tirar a mochila Aí o Ivan respondeu Pra viver assim Mania Não teve Quem fizesse menino Não teve Quem fizesse menino Tira a mochila A gente não esqueceu A gente mandou Tira a mochila Tira a mochila Ele não tirou E aí ele falou Que é estilo Agora é engraçado Que ele sai Ele larga a mochila Ele no canto Aí eu falei Carlinhos Esconde a sua mochila Quando ele no Carlinhos Eu estou escondeu Estou do horrível Pega Ninguém pega Nessa mochila Aí eu falei Só tem papel aí dentro Né É Tem uns cadernos aqui Né Cadernos velhos Da época que tu fazia Aqui da série Né Tá bom Me dá esse microfone Pra cá Agora Eu vou passar na fedeia Agora só pra dizer Uma coisa pra você Ninguém nunca vai saber O que tem na mochila Nem eu Porque uma mulher Que controla A sua curiosidade É uma mulher forte Não é uma rata Eu estou gritando já Porque eu estou empolgada Quando eu fico feliz Eu fico gritando Por que que eu posso fazer Né Vamos lá Promoção já está lançada Pelo Facebook A gente vai pro intervalo E você vai ficar Com o Joe Joe vai cantar que música agora Eu vou cantar uma aqui Especialmente pro meu amigo Ed Que falou que hoje Ele vai tomar todas É o nosso Ed O nosso editor O Ed Ele mesmo Vai tomar todas Hoje ele no meu show Que eu vou passar a agenda já já Então essa aqui é Já esquentando já o negócio E tu procurou aquela música Estão pedindo uma música 50 notas Sei lá o que É a gente vai tentar Fazer o refrão dela Daqui a pouco Eu vou tentar improvisar aqui Porque que é isso Como diz Walter Frota Quem sabe faz ao vivo Nem diria que não foi ele Que diz isso Mas ele fala A gente vai tentar depois Mas essa aqui é pro meu amigo Ed Vai lá Ed É pra ti seu estilo A gente vai pro intervalo Volta já já Fica com a música Seu polícia Que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Vem assim vai Me afogando no álcool O som do carro no talo Quando a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Confie ela por favor O meu amor me deixou Eita sofrência boa demais Pra você que tá em casa Sofrendo muito Vem cantando comigo assim Pra animar sua sexta-feira Seu polícia Que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Oh, oh, oh Oh, oh, oh